Sonhando quem libera A torna é sempre igual A torna é sempre igual Só no caminho é o amor Pois não tem jeito, é imortal A torna é sempre igual A torna é sempre igual Só no caminho é o amor Pois não tem jeito, é imortal É imortal É imortal É imortal A torna é sempre igual A torna é sempre igual Só no caminho é o amor Pois não tem jeito, é imortal A torna é sempre igual 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 A torna é sempre igual